Olá pessoal, tudo bem? Sou a Ilza do canal Ilza Vlogs e Mensagens Espero que esteja tudo bem com vocês Olha que maravilha A flor da espada de São Jorge Uma delicadeza Essa planta é uma planta que Não requer muitos cuidados Porque ela é uma planta que Onde você escolhe um lugarzinho Ela se adapta bem Aqui eu escolhi a raiz Desta árvore aqui Magnífica árvore Bem na entrada Aqui do sítio Aqui bem na entrada Eu escolhi Para plantá-la Uma planta muito bonita Olha que detalhe Maravilhoso Que são as suas flores Aqui neste outro canto Aqui está saindo Outro flor Aqui eu estou em Rondônia E você? Você que está assistindo agora este vídeo Onde você mora? Deixe nos comentários Região Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Você que mora na Europa Você que mora nos Estados Unidos Que me segue Todos vocês Tenho minhas amigas também Na Dinamarca Noruega Eu tenho amigos no Japão Que me seguem também Meu muito obrigada Gratidão a vocês E aqui está um pouco Aqui da entrada Da minha chacra Onde eu explorei Bem o local E plantei As minhas espadas De São Jorge É uma planta Assim bonita Bem ornamental Próximo aqui Ao poço Ao poço De água Ali é onde eu retiro a água Aqui também Tem esse tronco E eu coloquei aqui Fiz tipo um círculo Né? Pra dar um charme Está um pouco pra vocês Da minha espada De São Jorge Um abraço A todos vocês Que Deus Possa sempre Nos iluminar Nos trazer Bastante energia positiva Bastante paz Que nossos dias Sejam sempre abençoados E que nós sejamos Ungidos pelo poder Do Espírito Santo E que vocês Tenham sempre Essa imagem Da natureza Como uma riqueza Uma dádiva Que Deus nos presenteia Até um próximo vídeo Esta é a flor Da espada De São Jorge Charme Beleza Uma planta elegante Né? Inspira Um ar De uma delicadeza Onde traz Ao ambiente Bastante calma No estado Onde alive Onde possui Onde possui